A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações de um evento que acontece agora no plenário do Palácio Pedro Ernesto em homenagem aos mestres da educação pública carioca. Quem acompanha é a repórter Simone Braga, que traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. E neste momento está sendo realizada aqui no plenário a solenidade de homenagem aos mestres da educação pública carioca. Ao mestre com carinho é uma iniciativa do vereador, professor Célio Luparelli. E neste momento é realizada essa solenidade que é pelo quinto ano consecutivo. São homenageados gestores escolares que atuam mais de 35 anos em gestão das escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. O vereador fez a entrega das moções de reconhecimento e louvor para 37 profissionais que representam diversas áreas da educação, né? Como a educação infantil, a educação de jovens e adultos, educação especial, entre outras áreas também importantes. O evento conta com a presença do assessor da Secretaria Municipal de Educação, William Silva Costa, que está representando o secretário de Educação, Renan Ferreirinha. E durante todo o evento aqui o professor Célio Luparelli também foi muito homenageado pelos professores e alunos que estão aqui presentes. Várias músicas estão sendo cantadas pelos alunos das escolas municipais que estão aqui presentes. Um momento de grande emoção dessa homenagem para os professores da rede municipal do Rio de Janeiro.